Ele quer censurar o show da Pipoquinha. Seu ponto, eu acho que é o ponto de todo mundo, eu acho, assim, né? É, eu deveria ser. Show da MC Pipoquinha, há bastante tempo, deixou de ser um show, né? Não pode, daí não pode, é simples, é simples. Sam, você me destruiu agora, cara. Eu vi lá, você possui o show da MC Pipoquinha. Vá o pessoal da minha equipe, ó, a gente está aqui, duas comissões, comissão de educação, projeto jovem capitalista, segregação nas cadeias, tronzeleira para quem bate mulher. O que a galera quer saber? Pipoquinha. E o pior é que, cara, vila sabe, eu sou zero moralista, eu gosto de escutar funk, eu gosto de escutar rap. Você já foi em vários shows aí, você foi na L7. Pô, eu gosto, eu gosto, cara, eu gosto de trap, eu gosto de rap, eu gosto de funk, eu sou zero moralista. Isso também, pô, primeiro, o show da MC Pipoquinha, há bastante tempo, deixou de ser um show, né? É, virou um matão. Ele está virando uma atração sexual ali, sabe? E eu também, pô, não gosto de frequentar, honestamente, sendo moralista aqui. Agora, pô, se as pessoas querem participar de atrações sexuais, cara, vai lá. Criança não pode, né? Acho que a gente tem que colocar, então, meu ponto é, eu não quero sair na imprensa, ah, ele quer censurar as pessoas Pipoquinha. Cara, eu só quero em uma questão. Ela tem que ter classificação etária, né? Tá claro, qualquer pessoa que vê tem que ter classificação etária daquela show, principalmente. E ela tem que atestar, ela ou a instituição que está sediando o show dela, que não vai ter criança. Se ela der a resposta, ah, galera, não tem como eu saber. Então, não pode ter o show. É simples, é uma atração sexual. Imagina uma casa de swing. Se ela dá a resposta, ah, eu não posso atestar se vai ter criança ou não. Não abre. Então, você não vai abrir, é simples. Agora, atestou que vai ter só adulto, pô, manda bala, está seguindo todas as redes legais. Não é somente morais, os redes legais. Está seguindo os redes legais, manda bala, pode ter. Vai ter criança, não pode. E quem fala, ah, você está tentando censurar. Cara, para mim, a Pipoquinha pode fazer o show que ela quiser, a música que ela quiser, o que ela quiser. Pode ser até mais explícito do que ela já está sendo. Não pode ter criança. É uma coisa, sabe? É claro. Nossa, é meio óbvio. Não é meio óbvio, né? Só que para as pessoas, parece, meu Deus, ele está tentando que... Não, não, pô, eu sou zero moralista, gente. Quem vê no Instagram, eu sou zero moralista. Bebo, posso foto, bebendo, não fumo nada. Mas se fumar, se Rosaria ia fumando, tenho zero problema com isso. A questão é que tem que ter classificação etária, tem que ter. Além da classificação etária, tem que ter ela informando se o espaço que vai estar sediando o show dela, ele consegue atestar que não vai ter criança. Se ele atesta, ah, não vai ter criança, pode ser até mais explícito do que é. Você fala, ó, pode ser que tenha alguém com sete anos. Aí não pode. Não tem nenhum... Aí não pode, aí não pode. É simples, é simples. Você vai, pô, eu não vou citar os nomes das casas de conteúdo adulto que tem na cidade de São Paulo. A pessoa sabe o nome de São Paulo. Se essa casa chegar, ó, às vezes tem criança, às vezes não. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. E o show da pipoquinha tá ficando algo sexual. Beleza, aparentemente, tá dando dinheiro pra ela. Tem um zero problema com isso. Pra mim, repito, pode ser mais explícito do que já é. O que não pode ter é crianças em shows sexuais. O seu ponto, eu acho que é o ponto de todo mundo, eu acho, assim, né? É, eu deveria ser, deveria ser, né? Tem o famoso Liber Boa. Eu falo, não, mas, primeiro, né? O mais idiota, né? Mas esse é menos. E se a criança optou por ir? Ai. E se o pai deixou? Não, não pode. Se o pai deixou, aí é o conselho tutelar que tem que cuidar. Não pode. Criança não pode ir em show de conteúdo adulto. Se o pai... É, não pode beber. Não pode dirigir. Não pode. Ai, mas o meu filho tem seis anos de idade, mas ele dirige muito bem. O problema é seu. Ele não vai dirigir. Ele não vai dirigir. Pronto, acabou. É uma coisa simples. Não pode. A legislação diz que não pode. Aí vai, o Guto, não. Eu só quero que a Pipoquinha siga a legislação. Se você quer que ela desrespeite a legislação, a gente tem um problema aí. Agora, né? Pelo amor de Deus. Zero censura. Para mim, a Pipoquinha pode ser... Para mim é óbvio, assim, e claro, e deve ser seguido. Se não tiver criança, meu, que a gente faça nua. Pode fazer mais explícito do que já é. E a gente cola, tá ligado? É bem difícil, hein? Porque ela já está bem explícita. Não é não? Que faça pelada. A gente pode ir, Guto. Pô, viralizou um show que realmente tem sexo no evento dela. Tem sexo. Viralizou esse vídeo. As pessoas viram. Ah, e não pode show com sexo? Cara, para mim, ela pode fazer o que ela quiser. Você está pagando ali, você está sujeito ali. Vai lá agora. Se tiver criança num show com sexo, não pode, gente. Não pode. Quando que você acha que a gente vai realmente sentir os impactos do governo sendo positivos? Vou falar sobre segurança, mano. Que difícil. A gente foi... Eu e a Bia, a gente foi comendo a liberdade à noite. Porra, mano. Bia morrendo de medo e eu de medo, assim. E eu posturado, trajadão. Travucado, sabe? Aqui, ó. Bloque na cinta. Mas, mano, que medo. Dá medo. É, pois é. Você sente insegurança. Você acha que quanto tempo a gente vai conseguir sentir alguns impactos positivos do governo? No centro de São Paulo, você está dizendo? Na segurança no geral? Vamos para o aula de segurança. Tá, cara. Eu sou membro suplente da comissão de segurança da Assembleia, né? Eu sou titular na comissão de educação. Só te perguntar uma coisa. É ruim eu perguntar isso para você, porque você nem é governante, é, mas você é líder do governo. Então, está meio ali, né? Você vai segurar a bucha, mano. Você vai segurar a bucha aqui. Eu acho que os impactos são compartilhados, né? Por exemplo, você está discutindo o centro de São Paulo, Cracolândia. É uma coisa muito mais municipal, mas envolve também o governo do estado de São Paulo. Entendi. Voltando, né? O que acontece? A Cracolândia sempre foi uma questão mais de prefeitura. Prefeitura, Câmara Municipal, ou seja, algo municipal. Com a entrada do Tarcísio, ele coloca o vice-governador, que é o Felício, para ajudar também a questão da Cracolândia. E, obviamente, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou, ó, se o governo está tentando nos ajudar com o problema aqui, é difícil, a gente não está dando conta. Tudo bem. O que a Assembleia fez? Falou, ó, se a Câmara Municipal de São Paulo e a Prefeitura aceitou o convite do governador, do vice-governador, por que a Assembleia Legislativa também não tenta ajudar? Então, a gente criou a CPI da Epidemia de Crack, né, que é a CPI da Cracolândia. Eu virei hoje membro titular da CPI da Cracolândia. Então, é uma coisa compartilhada, né? Então, a questão sobre os impactos de segurança pública, né, não só a Cracolândia, a São Paulo está diminuindo os roubos, diminuindo os assaltos, né, cerca de 30%. É uma coisa muito boa? Não, por mim tinha que reduzir o máximo possível, sei lá, 100%, mas já é um avanço para um governo que é inicial, começou agora, pegou agora no tranco, ou seja, a gente está indo para um caminho bom. Então, caiu cerca de 30% os roubos, os furtos, os assaltos em São Paulo. Por mim tem que ser, ninguém tem que ser assaltado. A questão de você se sentir segura, há vários outros fatores e principalmente aí a Prefeitura da cidade de São Paulo. Agora, eu acho que há um avanço de você colocar cada vez mais membros, membros da política nacional ou estadual para tocar essa área da Cracolândia, que antes era algo só do prefeito. Agora, do prefeito, do governador, do vice-governador e a Assembleia criou uma CPI para investigar isso aí. Então, eu acho que é um avanço, é cada vez mais gente olhando e, enfim, é um problema complexo que é a Cracolândia, mas, como eu sempre digo, a gente não está aqui para fazer a face. Você é o que você falou? Eu sou membro titular da CPI da Cracolândia, que começa a semana que vem. Não é um cagaço, não, de mexer, porque assim, sabe que os usuários ali são meras marionetes também, na mão de pessoas muito grandes. Sim. Você é líder de uma CPI, assim, não dá um... de meio que mexer. Cara, eu vou estar, no mínimo, numa sala com ar-condicionado do lado do Ibirapuera, na CPI da Cracolândia. Eu acho que quem vai estar com medo mesmo é as pessoas que estão passando ali todos os dias. E essa pessoa está com cagaço. E aí, se a gente ganhar salário alto, tem dezenas de assessores, tem dezenas de estudos que a gente pode contratar para tentar que essa pessoa que está andando na Cracolândia não sinta cagaço, acho que vale a pena a gente sofrer esse cagaço aí. Caramba, que bola que eu te levantei agora, hein? Nossa, você me destruiu agora, cara. Ó, fiz assim, dá na cara, vai. Ah, pô. Dá um medo, dá um medo, mas a questão é que tem gente que está sendo assaltada agora na Cracolândia, sabe? Tem mulher que está passando ali na Cracolândia com medo gigantesco e não tem como ela não passar, porque ela trabalha ali. Se ela não trabalha ali, ela vai ficar desempregada. Então, o que a gente tem que fazer é as pessoas mais fortes cuidar das pessoas mais fracas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, a Assembleia poderia não criar a CPI da Cracolândia e falar, ó, cara, Cracolândia é a questão do prefeito. E dane-se. Ah, o Tarcísio poderia não colocar o Feliz para tocar essa área e falar, cara, isso é com o prefeito de São Paulo, sabe? Entendi. Ninguém fez isso, porque aí a gente está com uma responsabilidade de tentar ajudar ao máximo se vai acabar a Cracolândia. Eu torço para que cabe, não só torço, que acabe, mas vou trabalhar também para acabar. Agora, é difícil. Agora, mais difícil ainda é aquela população que está passando pela Cracolândia, aquela família que tem o filho que está usuário de Crac, aquela família. Por exemplo, imagina que você tem uma casa, sei lá, sua família mora ali naquela rua 100 anos. 90 anos depois da sua família chegar lá, simplesmente cria uma Cracolândia na sua rua. E a sua casa vai desvalorizar completamente. E aí você vai fazer o quê? Ou você vai sair dessa casa, vai ter que comprar outra casa e não vai conseguir vender essa casa que ninguém vai querer lá. Ou você vai simplesmente morar do lado da Cracolândia. E você nem é usuário de Crac. Olha o tamanho do drama. Pô, São Paulo, município, é a quinta maior cidade do mundo. E fora que é lindo o centro da cidade. Pois é, era lindo, né? O centro da cidade, da quinta maior cidade do mundo, está cheio de zumbi, sabe? Então o poder público não pode olhar para isso e falar, é, Cracolândia é fogo, hein? Não, vocês têm que resolver esse problema, vocês têm que resolver, nós temos que resolver esse problema. E semana que vem começa a CPI da Cracolândia e tem spoiler, hein? Está em formulação ainda, mas a cara do advogado já é tipo, vai caguetar o segredo. Nós vamos anunciar a primeira mão aqui, né? Mas enfim, a gente não está pronto, nós vamos anunciar um pacote contra a Cracolândia, né? Pacote anti-crack, né? Que são três projetos de lei e uma PEC, que aí eu não posso entrar em detalhes. Mas semana que vem tem essa divulgação em três projetos de lei e uma PEC contra a Cracolândia e os usuários, para tentar ajudar os usuários ali de crack também, que a gente vai anunciar na primeira sessão da CPI da Cracolândia. Eu queria umas recomendações de livros, de leitura. Caminhos e Fronteiras, que é o livro que eu estou lendo atualmente, o Sérgio Buarque de Holanda, e ele vai tratar principalmente da expansão dos bandeirantes, né? Como um grupinho de pessoas ali, ele vai saindo do que hoje é o estado de São Paulo, ele vai se expandindo porque a historiografia no geral vai chamar de paulistânia, né? E o que é a paulistânia? Ela é essa expansão que os bandeirantes fazem, né? Principalmente os bandeirantes fazem, ele vai pegar o que hoje é o estado de São Paulo, o norte do Paraná, centro-sul de Minas Gerais, o Mato Grosso do Sul completamente, e o sul do Mato Grosso, né? Um pedaço que se você for ver, eles estão há séculos, assim, desde a época dos bandeirantes, com a mesma cultura em quase tudo. Então você vai ver, por exemplo, você vai no interior de São Paulo, o que eles estão escutando? A música sertaneja, que é estritamente a música caipira. É o mesmo conjunto de música, ele vai mudando, vai ficando mais jovem, mais moderno, mais técnico, né? Cada vez mais romântico, com aquela famosa dor de corno, sabe? Mas se você for ver, a música sertaneja de 30 anos, anos atrás, era diferente, mas tem uma semelhança, sabe? Tem um toque ali, né? Tem um toque, um toque bem apimentado do que é. E se você vai ver na descrição do que o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai falar do que é a música caipira, você olha aí e fala, caramba, isso aqui é Zé Neto Cristiano, cara. Ele tá falando deles aí, sabe? Eles têm a mesma vestimenta, muitas das vezes, você vai ver a presença do cigarro de palha, daquele chapéu de boiadeiro, da bota, você vai ver muito também do cavalo, do campo, no geral. Não dá pra discutir agronegócio, a gente discutiu agronegócio paulista, no geral. Isso não é paulista, ele é da onde? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, da paulistane. Então a gente vai ver um grupamento de pessoas, que é o povo bandeirante, no geral, que ele vai se expandindo e vai levando uma cultura. E digo mais, essa cultura, repito, não dá pra discutir direita no Brasil, ou conservadorismo no Brasil, ou seja, ligação com a tradição, ligação com o passado, sem discutir a ligação com o povo bandeirante e com a paulistânia. Porque é um dos poucos grupos, tem outros ao redor do Brasil, alguns com diferenças bandeirantes. E o Monções, ele vai tratar disso no Rio Grande do Sul, como também é uma expansão ali, que é aquela coisa uruguaia, que era as platinas, né? Enfim, mas o Caminhos e Fronteiras, ele vai tratar disso. E é uma galera que tem a mesma tradição há muito tempo, a mesma cultura, a mesma comida. Vai falar de comida mineira, se você for pro interior de São Paulo, vai pra São José do Rio Preto. Ai, nossa, meu Deus, como tem restaurante mineiro em São José do Rio Preto, né? Sim, cara, porque foi feita aqui. A gente só foi levando ela. É uma comida muito... Por exemplo, a caipirinha. Tem a discussão de quem é o dono da caipirinha. Quem é o dono da caipirinha, se não o povo caipira, sabe? E esse grupamento de itens, que são tradicionais da história de São Paulo, dos bandeirantes, ou da paulistânia, né? Que envolve partes e pedaços de outros estados, eles são estritamente rechaçados pelo novo. Então, se você vai discutir conservadores em progressismo, que música que os progressistas não gostam? Música sertaneja. Não, progressistas não gostam de funk? É o que eles mais gostam. O que os progressistas não gostam? Música sertaneja. Quem tem ódio mortal do agronegócio? Os progressistas. Quem tem ódio mortal, por exemplo, interior do estado de São Paulo? Os progressistas. Falei, se o José do Rio Preto vai em Ribeirão Preto, o Bolsonaro ganhou lá com 80%, né? Tipo, em uma rígula com o Bolsonaro, mas não dá pra dizer que o Bolsonaro não é alguém que não tem uma ligação com a música sertaneja, com o agronegócio, com essa coisa do campo, sabe? Então, eu tô fascinado muito nessa discussão e pra linkar com o mandato aí, o que que aconteceu? Há alguns dias, acho que já deve ter um mês, não sei se tem um mês, o Tarcísio de Freitas, o governador Tarcísio, escolheu trocar a estação Paulo Freire, educador Paulo Freire, para a estação Fernão Dias, porque eu julguei correto e tem uma pesquisa, inclusive, do metrô, que eu tive acesso, em que o próprio metrô tem um relatório dizendo que a população paulista aprovou essa mudança. E mais gente que prefere Fernão Dias do que Paulo Freire, né? Beleza. Aí uma deputada do MTST, que é do PSOL, e foi dobrado o bolso que é a Hidiane Maria, inclusive participou da invasão do shopping JK e Guatemi, enquanto ela era candidata, tudo isso público, né? Se ela acha isso bonito, o problema dela aí, né? Não tem o direito de fazer, tá? O problema dela tem o direito de fazer, o problema dela e não tem o direito de fazer, a gente entrou com representação na época sobre isso. Ela entrou na justiça pra que a justiça revertesse a indicação do Tarcísio de mudar de educador Paulo Freire para Fernão Dias. No início dessa semana, a justiça acatou o pedido da Hidiane Maria, dizendo que o Fernão Dias realmente, o pedido dela dizia, que o bandeirante de Fernão Dias, ele era um escravagista, que ele tinha escravos, etc, etc, e mandou, a justiça deu a recomendação de que se o Tarcísio quisesse mudar, tinha que ser via projeto de lei passando na Assembleia Legislativa, que é um absurdo. E aí o que nós fizemos, falando, ó, isso aqui é um absurdo, mas se o Ministério Público, se a justiça no geral tá dizendo que essa mudança tem que ser via projeto de lei, tá aqui o projeto de lei. Aí protocolamos o projeto de lei na Assembleia, e vamos dar esse recado não só a Hidiane Maria do Pessoal, mas também ao Poder Judiciário para que mude-se, sim, do educador Paulo Freire para Fernão Dias. E entrando nesse assunto, eu não tenho nenhum problema com uma situação de chamar Paulo Freire. Eu discordo do Paulo Freire, discordo do Metos também, não sou o maior entendedor na história do Paulo Freire, não tenho vergonha de dizer isso. O ponto é, beleza, ele tem isso, o reconhecimento mundial, beleza, pode chamar nome de coisa. Agora, o Fernão Dias merece mais. O Fernão Dias merece mais. O Fernão Dias, ele é um dos bandeirantes que ali no século XVII, 1600 e pouco, ele vai fazer a expansão para o estado de Minas Gerais e vai ser um dos principais responsáveis pelo povoamento do que hoje é Minas Gerais. Ele vai fazer uma expansão via São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul, importantíssimo. Ele vai participar de guerras, por exemplo, na cidade que hoje é Santos, não sei se na época era Santos ainda, ou seja, no que hoje é Santos, ele vai expulsar os holandeses de terras portuguesas em Santos. Ou seja, ele participou de guerras para defender o território que hoje ele está sendo chamado escravagista. Ah, mas o Fernão Dias, ele era escravagista? Com certeza. A gente está falando de um homem que ele vai morrer em 1680. Morrer. Isso são 100 anos antes da Revolução Francesa. Ele vai nascer quase 200 anos antes da Revolução Francesa. Pô, eu adoraria que ele fosse um liberal 200 anos da Revolução Francesa. Agora, ninguém era. Em 1600 e pouco, ninguém combatia a escravidão. Ninguém combatia. Ninguém. Nem zumbi dos palmares que tinha escravos também. Não dá para a gente cometer o anacronismo. E no século XVII, as pessoas tinham escravos. Vai começar um movimento abolicionista que eu defendo no Brasil e no mundo mais para frente, principalmente depois da Revolução Francesa, em 1789. Antes disso, 100 anos antes disso, 200 anos antes disso, alguém dizer que não há heróis, sabe? Então, não há heróis antes de 1789. Não há heróis. Ninguém ali fez nada de heróico. O Fernão Dias fez. Os bandeirantes fizeram. E como heróis nacionais, paulistas no geral, mas estritamente nacionais, eles merecem sim elogio, merecem sim estátuas, como o Estado de São Paulo faz várias vezes. Como é a estátua do Borba Gato em Santo Amaro. Como é a estátua do bandeirante Jorge Velho na Avenida Paulista. Como é a própria rodovia Fernão Dias, que também existe. A Raposo Tavares também é o bandeirante. Porque são heróis do Estado de São Paulo. Têm as suas contradições como todos os heróis. Até os heróis da Marvel, da DC, têm suas contradições. Imagina pessoas de carne e osso que estavam ali, sabe? Pô, pegando o Estado de um país que hoje é o Brasil, ali de Portugal, sabe? Estressando a relação Brasil-Português era algo muito pequeno. Essa expansão existe justamente por conta das bandeiras. Então, essas pessoas que expandiram o Brasil, tornaram o interior de São Paulo, ali a Paulistânia, algo extremamente produtivo. Lutaram com unhas e dentes contra outros países, como é o caso do próprio Fernando Dias, no que hoje é Santos, contra a Holanda. Aí passa alguns séculos e ele não pode receber o nome de uma estação de metrô. É tipo, caramba, mas ele era escravagista. Cara, ele era escravagista. Sim, a gente pode participar desse debate. Sim, o Fernando Dias fez X, YZ e era escravagista. Tá errado. Então deve ser. Agora, a deputada pode dizer que se ela nascesse em 1612, 1620, ela ia ser antes escravagista? Porque zumbi dos Palmares não era. Zumbi dos Palmares não era. Então, é complicada essa relação e a aberração do Ministério Público dizer que o governador é uma estação de metrô. Tem que fazer o protocolar o projeto de lei. E se eles querem que seja via projeto de lei, o projeto de lei está protocolado.